Em ser cavaleiro eu sempre gostei, pensando num burro na cama deitei Com aquilo na ideia no sono eu peguei, e num burro bravo em sonho eu rotei Nas rédeas do burro eu tava agarrado, aí o burro pulava E eu tava agarrado, caiu meu chapéu, e eu tava agarrado, caiu minha espora E eu tava agarrado, caiu o paletom, e eu tava agarrado, caiu meu sapato E eu tava agarrado, foi caindo tudo, e eu tava agarrado Repentou as rédeas naquele banzé, num susto acordei, aí dei por fé E eu tinha arrancado naquele trupé, as duas orelhas da minha mulher Um dia sonhei que foi comer caguinho, agarrei no tronco, comecei subir Deu uma ventania que logo senti, na força que eu fiz qualquer coisa Caí, mas o vento assoprava, e eu tava agarrado Caiu meu chapéu, e eu tava agarrado, caiu o paletom, e eu tava agarrado Caiu meu sapato, e eu tava agarrado, caiu a gravata, e eu tava agarrado Caiu a camisa, e eu tava agarrado, foi caindo tudo, e eu tava agarrado Quando eu acordei aqui foi o azar, em traje de adão, sobre um pé de engar Eu tava em Guarginho, um gatinho agora, tremendo de frio, de perna pro ar Em ser cavaleiro eu sempre gostei, pensando num burro, na cama dei gris Com aquilo na ideia, no sonho eu peguei, e num burro bravo, em sonho eu montei Mas na rédea do burro, e eu tava agarrado, o burro pulava, e eu tava agarrado Caiu meu chapéu, e eu tava agarrado, caiu minha espora, e eu tava agarrado Caiu o paletom, e eu tava agarrado, caiu meu sapato, e eu tava agarrado Foi caindo tudo, e eu tava agarrado Treventam as rédeas naquele banzé, com susto acordei, ainda e por fé Eu tinha arrancado naquele trupé, as duas orelhas da minha mulher E eu tava agarrado, e eu tava agarrado